Música Na hora da treta ela sobe, como é que faz? Na hora da treta ela sobe, como é que faz? Ela é profissório, ela é injustizada Na hora da treta ela sobe, como é que faz? Na hora da frente, ela só... Em sombra, ele é gostosa. Ela é gostosa. E tem Vigado Cossão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Em sombra, você não não é gostosa. Ela é sentada. Ai 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 Tchau, 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 tchau. Acabou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.